Crescia A rua da vida Cansada, desfalecida Tentada pelo pecado Desci a rua da vida Cansada, desfalecida Tentada pelo pecado Cansada, desfalecida Cansada, desfalecida Tão só, tão desesperada Na tristeza do meu fardo Cansada, desfalecida Tão só, tão desesperada Tentada pelo pecado Cansada, desfalecida 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 Cansada, desfalecida Tentada pelo pecado Cansada, desfalecida Tentada pelo pecado Cansada, desfalecida Cansada, desfalecida Tentada pelo pecado Cansada, desfalecida Tentada pelo pecado Cansada, desfalecida Cansada, desfalecida Cansada, desfalecida Dada pelo pecado Cansada, desfalecida Cansada, desfalecida Obrigado.